Música Voltamos com o programa em foco, hoje conversando com o professor Nilvio, que é diretor-geral, o campus Unipar, o Moarama. Professor, a Unipar então tem essa preocupação por os calores que estão chegando, ingressando na vida acadêmica, de pesquisa, de leitura, que é fundamental, mas que meios ela tem para possibilitar uma acolhida mais prazerosa, mais tranquila? Quais são os programas que oferecem um apoio a esse jovem que vem para um ambiente que é diferente? Olha, André, nós temos dentro da Universidade Paranaense uma preocupação muito grande em fazer com que os nossos acadêmicos se ambientem com a questão científica, a questão da produtividade, inclusive textual. Então, nesse sentido, nós sempre informamos, inclusive agora, quando passamos em algumas das salas já, e temos ainda muitas por passar, vamos dizer assim, por visitar e recepcioná-los, recebê-los, nós temos comentado, inclusive, a questão do que nós temos artístico, via cultura, PIBIA, é um projeto de fundamental importância. Nós temos, via diretoria de gestão da pesquisa e pós-graduação, PIC, PIBIC, PIBIC, enfim, são projetos justamente lançados para pensar na produção, na inserção desse acadêmico, na vida acadêmica, vamos dizer assim, de pesquisa, dentro da sua área, evidentemente, direcionando para a sua área, mas que já o estimule a produzir um texto científico. E não só estimulá-lo a produzir um texto científico, mas também dar a esses futuros profissionais um conhecimento básico que lhes permita estar em frente a um público para discutir um assunto teórico, como no caso dos encontros da iniciação científica, que também é um outro ponto muito forte da Universidade Paranaense, também via diretoria de pesquisa. Temos, evidentemente, projeto que eu acho de fundamental importância, nesse momento de ingresso na universidade, que é o PIBIC, que é coordenado pela professora Ana Paula, que tem como uma das tantas funções justamente auxiliar os acadêmicos novos nesse sentido da mudança radical. O ingresso na vida acadêmica universitária, que para muitos, teoricamente, é muito simples. Fizemos um vestibular, entramos e tal, mas, de repente, ele entra numa sala de aula de uma universidade e leva um baque. O novo sempre provoca um certo receio, um certo medo. Exatamente. Uma ansiedade muito grande. E aí entram os programas do curso de psicologia também, para auxiliar nesse processo de transição, que eu acho de fundamental importância. Temos as capelanias, quer dizer, então nós temos uma gama de projetos e programas que estão, existem justamente para auxiliar o acadêmico nesse momento de ingresso na universidade. Eu percebo na tua fala, professor, uma grande preocupação pela questão da escrita, escrita acadêmica, científica. O jovem que está chegando hoje, ele é de uma geração que está acostumado a escrever na internet. Exato. Que tem todo, não sei se é a palavra correta, um português diferenciado, né? O internetês. O internetês. Como é que você vê essa questão de alguém que, vamos dizer assim, academicamente não sabe escrever e deve agora mergulhar num mundo do português formal, certinho, gramatical? Como é que você vê essa passagem? André, eu posso te responder assim, como professor de língua portuguesa, que é uma visão, né? E como gestor da universidade paranaense. Eu te digo assim, e como pai. Não tem como distanciar essa meninada do computador, seria inclusive um crime. Ali tem um conhecimento que circunda fantástico, pelas vias sociais, vamos dizer assim. Mas eu te digo o seguinte, para quem pretende ser um bom profissional, veja bem, não estou dizendo um excelente profissional, um básico, um bom profissional, ele tem que ter vocabulário, ele tem que ter conhecimento da sua língua materna, ele tem que saber a forma mais adequada de se comunicar, com quem se comunicar e a hora de se comunicar, né? E isso só se encontra, evidentemente, com leitura. E com cursos, como nós temos aqui dentro da própria universidade, cursos programados pela extensão universitária, de oratória, por exemplo, de postura. A universidade oferece os cursos. Sim, nós temos, temos, temos preparação nesse sentido também. Inclusive, quando eu estava lecionando, antes de assumir a direção e logo depois que já havia assumido a direção, eu lecionava a linguagem jurídica no curso de Direito. E era um aspecto que nós tomávamos muito cuidado. Porque pensa um advogado, sem ter o dom da palavra, sem ter o dom do equilíbrio da hora de falar, a gesticulação, o deslocamento, isso tudo faz parte. Exatamente. Agora, tu imagina um professor sem ter esse domínio. Complica também. Colocamos lá, vamos supor, 90 alunos numa sala de aula, um professor quieto, de braço cruzado, na ponta de uma sala. Não vai prender ninguém, de jeito nenhum. Não vai estimular ninguém a participar da sua aula. Então, isso é, inclusive, um processo cênico, vamos dizer assim. Isso tudo a gente tem que pensar, tem que pensar muito. Não sou contra a internet como um todo, de forma alguma. Eu sou, inclusive, um adepto. É, igualmente. Eu sigo, não vivo sem internet. Agora, uma coisa a gente tem que dizer. Uma coisa é buscar conhecimento na internet, é se comunicar através da internet. Outra coisa é assimilar um vocabulário, vamos dizer assim, específico da internet que não cabe no dia a dia técnico-científico. Então, cabe? Cabe para aqueles momentos de contato informal, tudo mais. Agora, dentro da formalidade profissional, não tem como aceitar aquele tipo de linguagem. A dica maior seria distinguir, então, os estilos de linguagem para cada momento. Exatamente, exatamente. Entender quais são, distinguir como tu dizes, quais são as possibilidades de comunicação, mas, sobretudo, entender quando elas poderão ser utilizadas. Você que nos acompanha em casa, neste momento, está recebendo algumas dicas do professor Univ, que é o diretor, de como a gente vai se estruturando na vida acadêmica, principalmente você, que é calor. A gente vai para o nosso intervalo e a gente volta já já com o terceiro e último bloco do programa Em Foco. É, 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 é.